Tenho que andar Tenho que andar Não posso brincar Alguém as minhas ferras Não dá nada Sem jeito de chover É sempre estupar Se a pinga é louco Não posso passar O pessoal do fã clube aí que pediu essa marca então com muita alegria fizemos essa brincadeira aqui Chico Brasil O Varguinha está filmando A dança no João Obrigado pelo carinho que vocês têm por nós Tem a dança dos famosos e a dança do João Valeu O Varguinha está filmando O Varguinha está filmando